Então, essa aqui é a carinha do GDRAIS 2021. Aqui a gente tem as informações para fazer uma declaração nova, para abrir uma existente, excluir uma que já está ali, verificar as inconsistências, gravar, gravar uma retificação, impressão dos relatórios, declaração e o protocolo de transmissão, importação de arquivos. Aqui a gente tem as informações com relação à RAIS, os dados do responsável, o layout, as consultas, alguns utilitários aqui, fazer cópia de segurança é sempre importante, fazer um backup, isso eu sei que tem gente que não faz, mas façam e deixem guardadinho quando finalizar as transmissões. A abinha de transmissão, transmitir a declaração, imprimir o protocolo e ajuda que tem bastante informações úteis, tem conteúdo, tem sobre o GDRAIS. E esses aqui são as telinhas de atalho, né? Onde a gente pode fazer declaração nova, abrir, basicamente o que está nos menus ali, só que de forma mais facilitada. Quando a gente vai importar um arquivo... Deixa eu puxar aqui... A gente tem duas opções, depende de como o seu sistema trata. Deixa eu só puxar aqui... Downloads, lives GDRAIS. Depende de como o seu sistema trata. Podem ver que aqui ele dá duas opções, tem os arquivos de declaração e tem os arquivos de texto. O meu sistema, ele exporta em TXT, mas pode ter sistema... Eu já vi, inclusive, um sistema que exportou em .deck. Pode acontecer. O mais comum, eu acho, que é o TXT. Já viu algum que é outro, Luciano? Mas como é TXT, eu não vi não utilizar outra opção. Eu vi, eu vi um sistema uma vez que utilizava essa. Mas eu acho legal falar isso, por quê? Porque ele, por padrão, ele já puxa aqui. Aí a pessoa vai na pasta, ué, eu achei que estava salvo aqui. É só mudar aqui, puxar o TXT e fazer a exportação. Eu não vou fazer aqui porque eu já trouxe. Tem um detalhe aqui também que eu quero enfatizar. Inclusive, foi a pergunta de uma seguidora hoje lá no Instagram. Professor, eu estou importando no meu sistema de folha, ele está gerando todas as empresas do sistema. Tem algum problema em fazer isso? Aí a minha resposta para ela foi a seguinte, olha, particularmente eu prefiro gerar arquivo por empresa, porque esse é um dos comprovantes ali que eu guardo. Esse arquivo de transmissão, depois eu pego ele e jogo lá na pasta da empresa. Então, se você importa todas as empresas, quando eu trabalhava com chá de contabilidade, eu mandava esse arquivo para o meu cliente. Depois, todos os arquivos eletrônicos que ele gera aí, arquivos de texto e PDF, eu salvava. Então, ela estava perguntando, tem algum problema? Eu falei, depende, depende. Você envia esse arquivo para o teu cliente, depois se você quiser recuperar, se você precisar retificar, sei lá. Então, avalia. Eu recomendo que você faça a importação individual. Não sei como é que você faz também. A importação individual até para ter esse arquivo separado. Eu faço individual também. Até porque, às vezes, tem troca de contabilidade, né? Então, e a gente envia, deixa tudo salvo. Eu deixo tudo salvo numa pasta. Backup, o arquivo exportado do sistema, os protocolos, a declaração, né? Eu deixo tudo numa pasta que é da empresa. Então, eu faço da mesma forma. Eu faço em separado. Uma, porque, às vezes, o cliente pede. Pode acontecer do cliente pedir. E, gente, troca de contabilidade acontece. Então, você acaba mandando informações que não deveria, né? Para uma outra contabilidade. Então, eu prefiro também fazer a entrega em separado. Aliás, fazer a importação, né? O arquivinho. O arquivinho, a importação, tudo. Eu prefiro fazer em separado. Tem outro detalhe também? Eu posso falar? Claro. Tem outro detalhe. Quando você vai gerar o arquivo lá no teu software de folha, ele pede para você informar o responsável. Aí, você vai lá, preenche o responsável do arquivo. Só que aí, quando na hora de importar, ele não vai importar. Então, quando você importa o arquivo, ele vai, aquela mensagem de importação, ele vai dizer lá. Os dados responsáveis não foram importados. Aí, depois, você tem que preencher aí. Mas, você vai preencher só uma vez. Preencheu a primeira vez. E, toda vez que for utilizar para transmitir, a não ser que você queira alterar, né? Mas, vai estar lá o meio em dados que você vai poder utilizar. Obrigado.